Você procura qualidade, preço justo de verdade Óculos de grau, óculos de sol, vem você também pra Ótica Fagol Pra sua família o melhor atendimento, pra sua economia cobrimos qualquer orçamento Óculos de grau, óculos de sol, vem você também pra Ótica Fagol Óculos de qualidade pelo menor preço da cidade é só aqui na Ótica Fagol Na Avenida Betonex 1757, ao lado da Lotérica Gostou dos nossos jingles? Entre em contato agora mesmo para fazer o seu Óculos de grau, óculos de grau, óculos de grau